A Polícia Federal prendeu hoje em Brasília o assessor especial do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro. A investigação é sobre supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais. Matheus Von Rondon Martins foi preso em um hotel de Brasília. Ele é assessor especial do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Em Ipatinga, interior de Minas, a Polícia Federal prendeu Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho, e em governador Valadares, Raissander Souza de Paula. Os três trabalharam na campanha eleitoral que elegeu Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal. A operação investiga um suposto esquema de candidaturas laranjas do PSL. De acordo com a polícia, quatro candidatas, Lílian Bernardino, Mila Fernandes, Débora Gomes e Naftali Tamar, teriam recebido do partido R$ 279 mil para as campanhas. As investigações mostram que o dinheiro teria sido gasto da seguinte forma. R$ 32 mil para uma empresa do assessor especial do ministro, Matheus Von Rondon, R$ 63 mil para três empresas ligadas a Robertinho Soares, e mais R$ 184 mil com outros supostos gastos de campanha. Os três presos seriam responsáveis por direcionar o dinheiro para a campanha do então candidato Marcelo Álvaro. Juntas, as candidatas somaram 2 mil votos, o que, segundo a polícia, reforça a tese de que a candidatura era laranja. Os três acusados estão presos temporariamente. Eles são investigados pelos crimes de Caixa 2 e apropriação de recursos eleitorais em proveito próprio. Em nota, o ministro do Turismo afirmou que não teve acesso ao processo e que não há qualquer relação entre a investigação e as funções desempenhadas pelo assessor especial do ministro, Matheus Von Rondon, no Ministério do Turismo. O PSL disse que todas as contas da campanha foram aprovadas pelo TSE. Música